Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar a diferença entre catraca e o cassete. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. E vamos para o vídeo. Parou, parou, parou! Antes de iniciar o seu vídeo, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Você que é ciclista ou mecânico profissional, aqui na Escola Parque Tu a gente tem curso desde o iniciante até especializações. Então aqui na descrição do vídeo a gente tem um link tanto para os cursos presenciais quanto o EAD. Beleza? Então agora, bora para o vídeo. A primeira diferença aqui é que no caso da catraca, o sistema de tração já está aqui dentro. Então você simplesmente encaixa lá no cubo, aqui tem uma rosca, aí você encaixa aqui e vai rosquear e o sistema de tração está aqui dentro. Então o que acontece? Você gira para trás, ele gira em falso e quando você gira para frente, ele traz o cubo. Então essa é a primeira diferença. Agora, no caso do cassete, aqui são somente as engrenagens. Então a gente vê aqui várias engrenagens. E o que faz o sistema de tração está aqui, que é o que a gente chama de free hub. Então essa é a peça que girando para trás, ela gira livre. Girando para frente, ele dá tração na rota. Essa é a primeira diferença. E agora eu vou montar cada um no seu respectivo e mostrar para vocês qual é a diferença na prática, no uso. Agora que eu montei aqui as peças, você pode reparar que conforme eu pedalo aqui, o cubo vai girando. Aí quando eu giro para trás, ele gira livre. Mesmo acontece aqui com o sistema de cubo de cassete. Girando para trás, ele gira livre. Quando eu giro para frente, ele movimenta a roda. A diferença aqui entre um e o outro, na verdade são várias diferenças. Primeira diferença. No caso da catraca, ele tem uma limitação no número de marchas. Dependendo da marca, você vai ter entre 7, 8, 9 engrenagens. Não mais que isso. Então essa é a primeira limitação. Enquanto que, no caso de cassete, eu posso ter, hoje, 12 na maioria das marcas, podendo ter até 13 engrenagens. Então você já tem uma gama maior de opções de marcha. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença. Se você notar aqui, no caso da catraca, a gente tem aqui o número de dentes, aqui de 14 dentes, por exemplo. Nesse caso aqui são 14 dentes. E aqui, nós temos aqui 11, 12, então você vê que é um número reduzido de dentes nessa menor engrenagem. Isso faz com que eu consiga ter maior velocidade quando é utilizado o cassete. E do outro lado, aqui também, eu tenho o número X de dentes aqui, enquanto que eu tenho aqui no cassete opções, hoje, até de 52 dentes. Então, no caso do cassete, eu consigo ter mais velocidades e também eu consigo subir mais tranquilamente, porque eu vou ter um engrenagem com muito mais dentes comparado ao cassete. Então, na prática, para o ciclista, você vai ter maior opção de número de marchas e mais velocidades e mais tranquilidade para subir. Enquanto que, no caso da catraca, a gente vai ter um sistema mais limitado. Então, talvez para uso urbano ou um mountain bike eventual, ou até bicicleta de estrada, você consiga ainda utilizar. Mas se você tiver muita variação de terreno, onde você vai precisar ter velocidade e também bastante subida, aí se torna mais viável no caso do cassete. E eu vou mostrar também uma diferença técnica. Então, eu vou desmontar de novo para mostrar qual é a vantagem de um em relação ao outro. Talvez você já tenha tido uma experiência desagradável. No caso de cubo de catraca, você tem o eixo que entortou ou quebrou. Isso acontece pelo seguinte. Vou mostrar aqui a diferença do que acontece. As esferas no cubo de cassete, a gente tem essas esferas exatamente nesta linha e mais ou menos nesta linha. Então, eu tenho, no caso, o ponto de apoio mais próximo do quadro. Enquanto que, no caso de catraca, o ponto de apoio está aqui e o outro está aqui. Sendo que, aqui eu tenho um espaço bastante grande até chegar no quadro. Então, o que acontece? Quando você pedala, a força é feita aqui. Então, existe uma certa torção aqui. Então, isso faz com que o eixo entorte e, em alguns casos, podendo quebrar. Por isso que, muitas vezes, o mecânico vai indicar para você que faz muita força para que troque o sistema de catraca pelo sistema de cassete. Então, não é porque o mecânico quer ganhar dinheiro ou alguma coisa parecida. Realmente, o sistema de cassete é muito mais resistente a esse tipo de situação. Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem aí de utilizar catraca e utilizar o sistema de cassete. Se você tiver algum comentário, alguma experiência, alguma informação que possa acrescentar, coloca aqui nos comentários aqui para a gente. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre mecânica de bicicleta, a Escola Parqueton não tem somente cursos presenciais, mas temos também a plataforma EAD. É o primeiro link que está aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho